Bom dia a todos, obrigado a todos os presentes. Primeiramente queria agradecer o prefeito Pablo Juntinho e o vice-prefeito. O prefeito tem exercício Paulo Maril Juntos, que mesmo é justamente o presidente de corpo, que é um presidente de alma e dão todo apoio ao nosso evento que a gente está fazendo. Agora todo ano, em relação ao dia do paisagismo. Agradecer a todos os vereadores aqui presentes, em nome do vereador Mãos, que é um vereador da Secretaria, funcionário também da Secretaria Junta de Humanismo. Agradecer a todos os secretários aqui presentes, em nome do secretário Bruno Novai, de infraestrutura. E agradecer a todos os funcionários da CINFRA, tanto da equipe interna, da equipe, como a equipe de campo, em nome do ordenador de paisagismo, Treco Prandão. Hoje nós estamos aqui comemorando o dia do paisagismo. O que, de fato, é comemorado amanhã, nos variados, dia 4 de outubro. E nesse dia do paisagismo, a gente não poderia, de forma nenhuma, deixar esse dia passar em branco. É o dia principal dos personagens principais, que cuidam, que trazem a natureza mais próxima da gente, que embelezam nossas praças, que cuidam com amor das nossas plantas, da cidade. E fazem todo o caráter estético da cidade. E hoje, a gente sabe que no município de Caxias, a demanda é muito grande, muito grande, muitos pedidos aqui. Mas, até porque o município é muito grande, mas a nossa equipe, ela não para. De falta nenhuma, então, está o tempo todo trabalhando, A equipe da Fardada está em campo, os vigias de praça estão sempre presentes nos seus ambientes de trabalho. E hoje, nada mais, nada menos, que a gente tinha que fazer essa entrega de Fardamento novos, porque a nossa equipe de campo merece essa entrega. Hoje nós estamos entregando as camisas, estamos entregando as calças, estamos entregando as rodas, tudo de um material de qualidade. E vamos também, em um futuro bem próximo, também entregar as entregas dos EPIs, que a gente sabe que também é fundamental. E aproveitar também esse momento, para dizer que a nossa secretaria, ela não para. A prova disso é que a gente conseguiu transformar praças, que, na verdade, eram mortas, não existiam nenhuma, não existiam, não funcionavam como praças, e verdadeiras praças com movimento. Praças de bairro, praças que eram, não só grandes, mas praças de bairro, uma praça do povoado Gilberto Barbosa, da escola Gilberto Barbosa, a praça ali próxima da secretaria da mulher, que é chamada de praça das crianças. A gente conseguiu também transformar espaços que nem eram praças, eram locais onde as pessoas costumavam jogar lixo, jogar entulho, em praças, como a praça do povoado, a praça lá do Cangalheiro. Conseguimos transformar praças mortas em verdadeiros parques urbanos. Porque Caxias, sim, hoje em dia tem um verdadeiro parque urbano, que é a nossa praça da Chapada. E dizer que o serviço também não para por aí. o prefeito Fábio Gentil anunciou, licitou a construção de outras praças, não só em zona urbana, mas também em zona rural. Porque o trabalho que está sendo tão bem feito na zona urbana da cidade, que agora nós estamos levando também as praças pra zona rural, com a cadeia, tudo pra que a população caxiense em geral possa usufruir o serviço de qualidade. e aproveitar a oportunidade, finalizando minhas palavras, pra dizer, parabenizando a equipe de urbanismo, toda a equipe, mas principalmente a equipe de campo. Porque se não fosse por eles, a nossa cidade não estaria bela, bonita, como está hoje. Aplausos 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 Aplausos